Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje, gente, é um vídeo muito legal que hoje eu vou fazer a raiz do meu cabelo, que já tem uns 5 meses aí que eu não faço minha raiz e vou aí tá matizando o comprimento do meu cabelo, que já tem mais ou menos um mês que eu não matizo meu cabelo. E a tinta que eu vou tá usando vai ser essa aqui, ó. Comprei duas caixinhas porque só uma não dá, né? Uma eu vou usar somente na raiz, a outra eu vou usar metade dela no comprimento. Vou fazer um banho de brilho aí, que é com a máscara de hidratação, né? Gente, eu tava vendo uma menina aqui do YouTube e ela falou que com o cabelo limpo a tinta pega muito mais no cabelo da gente, né? Então eu já lavei meu cabelo somente com o shampoo, não tem nenhum creme aqui, ele tá limpo. E aí eu vou passar a tinta na raiz, vou esperar uns minutinhos e depois passo o banho de brilho no comprimento. E não deixem de assistir esse vídeo até o final porque eu vou mostrar cada detalhe pra vocês aí eu passando aí no meu cabelo, de como que eu faço, né? Já porque tem bastante tempo que eu não faço, então assista esse vídeo até o final. Vou mostrar pra vocês aqui o tamanho da minha raiz numa luz melhor, né? Pra vocês conseguirem enxergar melhor, gente. Olha, o tamanho dessa raiz. Como vocês podem ver, ele tá bem desbotado aqui, ó. Ignora aí que eu tô toda descabelada porque lavar o cabelo só com shampoo e não passar nenhum creme fica assim, ó. Fica desse jeitinho aqui. E olha, porque eu nem penteei, eu não penteei ele. Eu tô usando esse fone aqui, gente, por causa que tá uma bagunça aqui na rua, direto passando o carro. E se eu não usar, vocês vão conseguir nem me escutar, vão nem conseguir nem gravar esse vídeo. Esse é o tamanho da minha raiz. Vou começar a passar na raiz primeiro e depois eu vou passar no comprimento. Tô até com vergonha aqui de amostrar esse cabelo, né? Mas eu amostro a realidade, né? Eu fico que cabelo cacheado é assim mesmo, ó. Mas vou só com shampoo, nem penteei e tá desse jeito. Bora lá, gente. Agora eu vou começar a fazer a preparação da tinta pra passar no meu cabelo. E essa aí eu vou passar somente na raiz. Essa é a água oxigenada, é volume 30. Vou tirando aí. E logo em seguida, vim aí pegando a tinta, gente. Eu começo a cortar ela, que assim eu acho bem mais fácil sair todo o produto. E em seguida já vem um aí abrindo. Eu faço um buraquinho aí. E nesse buraquinho eu assopro. Só que não deu muito certo, gente. Minha tinta caiu. Vocês não têm noção. Caiu quase toda no chão. Estraguei bastante produto. Olha o tantinho que ficou. Tive que pegar um pouquinho da outra tinta, né? Que eu não queria usar. Mas acabei pegando um pouquinho dela. Porque, gente, só essa quantidade que tava aí, que sobrou, não ia dar na minha raiz. Então eu tive que pegar um pouquinho da outra. E fui mexendo aí, mexendo. Até ela ficar bem homogênea, bem misturada. E bora lá passar no cabelo, né? E bora lá passar no cabelo, né? E bora lá passar no cabelo. Já se passaram mais ou menos 20 minutos. E agora eu vou fazer o banho de brilho. Vou fazer a preparação com vocês. Pra vocês verem como que eu faço. Nem parece que eu usei luva. Olha o meu dedinho. Olha a minha mão. Tô toda... Eu tô toda cheia de tinta. Como que eu vou tirar isso depois? Não sei. Porque esse aqui é um pouquinho difícil de sair. Mas... O importante é que tá picado o meu cabelo. Bora lá, gente. Agora eu vou começar a preparação do banho de brilho. Já começo tirando aí a tinta daí de dentro. Em seguida eu vou tirando a OX. Depois venho aí com a máscara de hidratação. Essa daí é da Salon Line. Coloco aí uma quantidade bem generosa. Coloco bastante mesmo. E eu coloco muita, gente. Pra poder a cor não ficar tão pigmentada. Depois venho aí com óleo de coco. E bora lá passar no cabelo, gente. E bora lá passar no cabelo, gente. Voltei aqui, gente. Já lavei o cabelo. Tirei a tinta. Tudo manchado aqui, ó. Tô toda manchada. Eu fiz uma reconstrução, gente. Eu peguei a máscara de reconstrução da Salon Line. Coloquei um pouquinho de queratina. Um pouquinho de óleo de coco. E em seguida também coloquei um pouquinho de óleo de rosa mosqueta. Aí pra poder fazer essa reconstrução no meu cabelo, né? Que agora eu resolvi fazer uma reconstrução. Porque querendo ou não, a tinta danifica o cabelo. Agora eu vou passar no meu cabelo. Esperar alguns minutinhos. E depois eu vou lavar em seguida. E já volto com ele finalizado pra vocês. Aguardem aí. I can't be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money. We don't know. Pockets empty, but ours are full anyway. Playin' like children. In love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you, over my head. Even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your own life. Turn the page, follow my bed. I don't care if loving you, over my head. Over my, over my head. Over my, over my head. Over my, over my head. Gente, esse foi o resultado do meu cabelo. Olha só, gente. Eu estou amando, apaixonada por esse cabelo. Amando essa cor. E eu ainda tô toda manchada, ó. Toda manchada, a orelha manchada. Aqui tudo manchado. Mas tudo bem, né? Conforme eu vou lavando ele, vai sair. Tô amando muito esse cabelo. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo, mostrando ele numa luz mais clara pra vocês verem a cor real dele. Porque aqui vocês não vão conseguir, né? Porque tá na luz da ring light. Aí atrapalha um pouco pra vocês verem a cor real dele. E já comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, o que você achou do resultado desse cabelo. Se você também pinta seu cabelo massala, comenta aí embaixo que eu quero saber tudo. Se inscreva no meu canal, gente. Deixa um like. E me siga lá no meu Instagram, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.